Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. Existem inúmeras características escondidas no Egito Antigo, em muitas áreas do platô, que uma delas é improvável que receba uma explicação precisa de qualquer guia turístico ou acadêmico. Não apenas esses recursos escapam da compreensão moderna, mas à medida que se fortalece nosso argumento em relação à nossa posição de que aconteceu, no passado, e ainda uma vez, altamente avançados, e assim, civilizações antigas incrivelmente capazes que uma vez floresceram. Não apenas no Egito Antigo, mas também muitas outras partes do mundo, no entanto, não se pode discordar. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. O Egito Antigo, com suas enormes pirâmides, e de fato, a Grande Esfinja e a sua guardiã, são claramente algumas, se não as mais impressionantes ruínas antigas, ainda existentes em nosso antigo planeta. No entanto, nossa próxima característica de interesse poderia, com toda a possibilidade, começar a reescrever maciços capítulos de nossos já concluídos estudos humanos e históricos da Antiguidade. Entretanto, alguém ficaria surpreso ao saber de um possível réplica, outra esfinge, uma vez da mesma escala que nossa guardiã pirâmide a única, colocado há muito tempo, uma esfinge que pode realmente ser encontrada no próprio platô. No entanto, devido à era extraordinária que a escultura claramente é, juntamente com a possibilidade de que essa segunda esfinge tenha permanecido submersa nas areias do tempo durante a reabitação de Gizé, uma que, segundo afirmamos, é usada academicamente para fixar a criação mais recente do platô de um ancestral permitido. Segundo o Dr. Reda Abdelali, que publicou anteriormente um artigo intitulado, Uma Segunda Esfinge no Platô de Gizé. Ambas as esfinges estão localizadas na margem oeste. A primeira esfinge é considerada a guardiã do platô. No entanto, a segunda esfinge está localizada na área sul da calçada, levando à pirâmide do rei Kéfrem. No norte da Segunda Esfinge, podemos ver túmulos dos filhos do rei Kéfrem, e ao sul, o túmulo da rainha Quentecaus, esposa do rei Kéfrem e irmã do rei Miquerinos. Medições da Segunda Esfinge indicam que já foi uma cópia, de nossa guardiã única muito colocada. É muito argumentado academicamente como a primeira, grande esfinge do Egito. Ambas as esfinges têm um comprimento de cerca de 73 metros, das patas dianteiras às caudas. O comprimento das pernas dianteiras ainda sobreviventes da Segunda Esfinge é de 15 metros, e a largura de todo o corpo é de 19,3 metros. Quando medida na superfície, no entanto, após a limpeza esperançosa e a exposição subsequente da área ao redor da Segunda Esfinge, o doutor acredita que as medidas podem realmente mudar. Como poderíamos esperar acreditar em visões tão limitadas da história da Terra? Visões como a do paradigma dominante, que é consistentemente financiado e constantemente vende deliberadamente as crenças seletivas dos ignorantes conformistas, incrivelmente tendenciosas. Agora as pedras angulares de muitas instituições, nossa história é para todos, e todos nós merecemos a verdade. É uma jornada de descoberta, que achamos altamente atraente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL